é bem pessoal vamos de eth de éter o gás da rede etéreo que tá uma onda dois nitidamente a nossa onda um atingiu o ápice dela no dia 21 de janeiro em 1679 a onda dois é que a gente segue ainda concluindo porque o que ainda tá vendedor hoje é beijou a mediana do canal de keltner a onda três vocês vejam que a nossa onda um em 1679 buscou esse topozinho aqui que antecedeu o crash da FTX né 9 de novembro foi o day after a foi o dia seguinte a suspensão de saques da FTX então a nossa onda dois bateu nesse topo pré-crash da FTX agora a nossa onda três vai buscar justamente no mínimo ou esse topo aqui em 1775 ou vai buscar esse último toque aqui na aresta superior dessa canaleta virtual de alta que vai formar uma onda 4 e numa onda 5 a gente vai buscar a aresta superior de novamente na projeção na altura de 2200 então vai ficar um dois três quatro cinco exatamente como na academia como é o desdobramento do nacional de eliot clássico depois a gente vai fazer abc buscar a nuvem mas fica por uma próxima análise o prognóstico é muito positivo aí th caminha forte rumo a dois mil dólares na projeção a nebulosidade verdeada segue ganhando espessura a btc agora nos últimos segundos deu um pump voltou para 23 e 17 vocês vejam que aqui na banda de ver o app semanal cumpriu-se o script religiosamente a nossa laje segurou forte e agora a gente vai estressar e sempre daqui a pouco eu volto com bairro se com eu vou fazer polkadot kuzama olha o que o esquizou dando conta de que vem uma bela amplitude onde o nacional comprador aqui na btc daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco